Então, minha gente, vamos falar um pouquinho sobre fundamentalismo. Bem, de acordo com o dicionário de teologia, edição de bolso da Editora Vida, não vou me arriscar de novo a falar o nome dos autores porque deu ruim da outra vez, aqui está dizendo que o fundamentalismo é um movimento americano da primeira parte do século XX que buscava manter um firme compromisso com certos fundamentos da fé cristã. O fundamentalismo foi uma reação imediata à crescente influência das formas liberais ou modernistas de cristianismo, cada vez mais populares nos seminários e nas igrejas protestantes dos Estados Unidos. O debate fundamentalista modernista lançou os modernistas que tendiam a rejeitar os elementos sobrenaturais do testemunho bíblico contra os fundamentalistas que sublinhavam a veracidade histórica dos acontecimentos miraculosos registrados nas Escrituras, entre os quais a concepção e o nascimento virginal e a ressurreição de Cristo, bem como a crença em sua segunda vida. Então, enquanto a gente tinha no liberalismo aquele ajuste do texto sagrado harmonizado com a razão, no fundamentalismo a gente tem o seguinte, olha só, nada disso. Aquilo que está escrito na Bíblia é histórico. Se a Bíblia faz uma afirmação, então, assim, a biologia vai concordar, se a biologia não concordar, é ela que está errada. A história vai concordar, se a história não concordar, é ela que está errada. A psicologia vai concordar, se não concordar, é ela que está errada. Quando, por exemplo, a Bíblia não foi escrita como livro de ciência, ela foi escrita como livro de fé. A gente crê. Daí, se vai ter respaldo na ciência ou não, é uma outra situação. E aí, voltando para cá, para o dicionário do Augusto Gonzalez, no sentido estrito, o fundamentalismo é um movimento que surgiu dentro do protestantismo americano e seu nome é derivado dos cinco pontos fundamentais que os fundadores do movimento promulgaram em uma conferência que aconteceu na Nicarágua em 1895. Esses cinco pontos eram a infalibilidade das escrituras, o nascimento virginal de Jesus, sua morte em substituição e pagamento pelos pecados humanos, sua ressurreição física e seu breve retorno. Por extensão, chega-se a chamar de fundamentalismo qualquer posição que insista na infalibilidade das escrituras e rejeite os resultados da investigação moderna sobre a história e o desenvolvimento da Bíblia. Então, não sei se deu para perceber que, por exemplo, enquanto você pega o fundamentalismo na mentalidade que o Daniel apontou de olhar os fundamentos, por exemplo, eu vou ter dificuldade de não crer no nascimento virginal porque eu vejo em Jesus o Deus encarnado, o salvador da humanidade. Então, eu vou crer nisso daí. Agora, eu entendo a ciência de dizer que isso não existe. Por que eu entendo a ciência? Porque cientificamente, até o momento, não há provas de que alguém gravide sem ter a fecundação. Não sei se eu vou perceber. O Roberto está doido, ele acredita e não acredita. Não. A ciência tem várias. Eu creio no nascimento virginal, mas agora eu não vou dizer que, assim, ah, mas a ciência está errada por discordar dessa afirmação. Não. Eu não penso assim. É como, por exemplo, lembra da musiquinha que a gente cantava? É, Elias orou e o fogo desceu, Josué orou e o sol parou. Aí acontece. Bem, numa perspectiva geocêntrica, a gente vai ver que a Terra é o centro do universo. Mas, numa perspectiva heliocêntrica, que é atual, a gente sabe que o planeta gira em torno do sol. Então, não tem como o sol parar. Só que, por exemplo, o autor, ele não é heliocentrista, porque ele não está nessa época. Imagina, de repente, Josué está numa batalha. Não vou, primeiro que a gente aqui não tem noção disso direito. Porque, pra gente, batalha hoje é o quê? Um drone dos Estados Unidos que explode, né, um comboio lá no Iraque. Na nossa cabeça, batalha é isso. Batalha, por exemplo, no tempo de Josué, é o seguinte, não tem início, não tem traçante. É mano a mano. Você foi pra lá, esquivou errado, já levou uma lanhada. E não tem cirurgia pra colocar nada no lugar. Já era. Então, por exemplo, imagina isso sem luz. Josué precisava de um milagre. Ele precisava de iluminação pra guerrear. Então, ele vai e fala, sol, detenha-te. Acabou. Aí, imagina descendo um anjo. Josué, Josué. Porque tem que ter voz de Cid Moreira pra parecer uma coisa de Deus, né? E aí, isso é. Anjo tem que ser louro e a voz de Deus ou de um anjo tem que ser tipo Cid Moreira. E aí, nesse caso, imagina um anjo da minha cor. Nego Baixá, é do mal. Aí, nesse caso, por exemplo, observa bem como é que são as coisas. Josué, Josué, eis que te digo de mim mesmo. Não tem essa de o sol girar em torno da terra. Até porque, de repente, Josué devia ser igual aos terraplanistas hoje, né? A terra é plana, devia pensar a mesma coisa. Então, nesse caso, observa bem, calma. Se você acredita que a terra é plana, ó, nada a ver. Eu só tô dizendo que, eu imagino que Josué podia pensar assim. Não tô dizendo também que pensava. E aí, em relação a uma situação dessa, o anjo não vai dar uma aula de cosmologia, de astronomia, não vai dar uma aula de ciência. Não vai dar uma aula disso pra ele. Não vai. O que ele precisa é que haja um milagre. E o milagre aconteceu. Ah, mas a ciência não respalda. Que não respalde, eu não tô nem aí pra ciência. Eu olho praquilo ali e eu creio num Deus que interfere na história da humanidade pra socorrer o seu povo e pra glorificar o seu nome. E eu não tô nem aí se tem base histórica, psicológica, filosófica. Não tô nem aí pra um negócio desse. Agora, tem gente que é o seguinte. Não. É isso aqui. Tá entendendo? E o é isso aqui tem que ter a concordância da ciência. E aí, vamos forçar, vamos debater. E as crianças começam a ficar em crise na escola, no colégio. Quando, por exemplo, pô, legal, ah, beleza, teve a explosão, os gases, minerais, aí depois, né, os gosmentos, aí depois foi, virou um anfíbio, foi pra terra, aí primata, depois começou, né, pô, tá, beleza, isso é que a ciência descobriu? Tranquilo, eu vou fazer a minha prova, vou responder o que o professor tá pedindo. Agora, se o professor quiser ouvir como eu vejo a questão da realidade do ser humano, eu vou entender de uma outra forma e vou dizer pra ele. Mas não sou eu que tô lá pra dizer pra ele como as coisas existem. É ele que tá lá pra dizer pra mim. Eu preciso de ouvir, fazer a prova pra passar de ano. Lá na frente, eu deveria numa tese. Eu faço um trabalho acadêmico. Lá na frente, espera lá o teu mestrado, doutorado, faz alguma coisa. Só tem um pequeno problema. A ciência não pode afirmar que Deus existe porque Deus não tá em laboratório, em tubo de ensaio. Mas, opa, ela também não pode negar que Deus existe. Então deixa o ateu ficar falando mal de Deus aí na faculdade, deixa ele pra lá. Até porque é o seguinte, se Deus não existe, filhão, por que tu tá tão incomodado com isso? Ele não existe, deixa isso pra lá, pô. Fala. Tem um cientista que está aí alguns anos atrás, uns patologais, que ele disse que de fato, pela situação do mar vermelho lá, abriu. Foi um fenômeno que aconteceu no momento. Ele colocou como um fenômeno. Mesmo as milagres raças. É, até cedo também. Ou seja, mais um milagre. Os soldados faraó se afogaram pela raza. Mas aí eu não sei se dá pra perceber. A gente não tem que esquentar a cabeça com isso. Quer dizer, depende. Se você for fundamentalista, esquente. Entende? Se você for liberal, você não acredita em nada. Por exemplo, o importante é o seguinte, precisamos ser honestos, felizes, construir um mundo melhor. A igreja, como comunidade do reino de Deus, tem que fazer o bem. O que não tá errado. Enquanto o fundamentalista vai pegar aquele caminho. Não, a Bíblia diz isso. É assim, é assado, não sei o que, não sei lá. E pronto. Não, a Bíblia diz isso e é isso. Mas a biologia, a biologia tá errada. Mas a história, a história tá errada. A psicologia tá errada, tá tudo errado. Quem tá certo? A Bíblia. Amém, a Bíblia tá certa. Mas tá certa a partir de qual leitura? Porque tem tantas leituras. É da minha. E quem pensa diferente de você? É liberal. Então vamos lá. Nesse caso aqui, voltando assim. No aspecto estrito, tem a ver com os cinco pontos fundamentais que a gente falou aqui. No aspecto extenso, aí já é a questão de qualquer posição que insista na infalibilidade das escrituras e rejeite os resultados da investigação moderna sobre a história e o desenvolvimento da Bíblia. Lembra dessa questão? Por exemplo, tem gente que entende que a baixa crítica da Bíblia é uma crítica piedosa. e a alta crítica que vai lá e tal é uma crítica descrente. Não, gente. Pesquisa é pesquisa. É pesquisa. Não é questão de fé. É uma questão de pesquisa. Você tá estudando. Você tá mastigando aquilo. Você tá tentando identificar a época. Você tá tentando identificar algumas coisas. Lembra? A Bíblia é palavra de Deus e linguagem humana. E detalhe. Tá com tanto medo de pesquisar. Por quê? Eu não sei se tá dando pra eu perceber que é o seguinte. Eu vejo que a pessoa que tem muito medo de pesquisar sobre a sua fé é igual o cara que é muito macho e quer mostrar que é macho. Eu tenho preocupação. Porque é o seguinte. Quem é não precisa ficar mostrando o que é. Não precisa ficar ostentando o que é. É igual o pobre com celular caro. Não tem crédito. Só tá tirando onda. No meu tempo de garoto era muito comum isso. Tinha algumas marcas. Company, de pauber, não sei o que lá. Tinha umas marcas lá que a gente botava pra subir o morro lá pro baile do Recreativo Caxiense. É, o capo eu não peguei não. O capo é da época do Fernando. Aí nesse caso, por exemplo, aí o que acontece? Eu, por exemplo, saía daqui de Caxias, ia lá pra Madureira pra comprar roupa da Alternativa, ia na antiga Mésbila, né? Porque só pra chegar no baile com a roupa de marca. E ia no banheiro beber água. Madureira assim, daí andando. Claro. Ia andando e bebia água no banheiro. Por quê? Pra mostrar que tava com roupa de marca. Tchau, tchau, Madureira. Então, observa bem. Assim, às vezes tem gente que faz isso. Sabe? Ela quer mostrar. É igual o cara que quer mostrar que é crente. Ele quer mostrar que é piedoso. Filhão, se você anda com Deus, você anda com Deus. Se você tem que mostrar pra mim que anda com Deus, ó, sei não, hein? Ó o Zé Pereira aí. Então, nesse caso, né? Vou até pesquisar o negócio do Zé Pereira pra ver se não dá algum processo aí. Não, porque é o seguinte, não. Se trocar o P, eu posso tomar um processo. Mas agora, não sei, deixa o que é. E aí, nesse caso, eu não sei se dá pra... Tem que ser. Né? Se trocar de Zé pode dar ruim. Então, em relação a isso, eu não sei se dá pra perceber que, assim, muitas vezes o fundamentalista, ele pode ser enxergado dessa forma pelo fato de, assim, devido a Bíblia ser infalível, então, assim, qualquer pesquisa que mostre alguma incongruência, alguma coisa esquisita, não. É como, por exemplo, não. Papai Noel existe. Você não vai dizer pra mim que não existe. Existe e pronto. Eu acredito, acredito, acredito. Peraí, Josué falou e o sol parou. Agora eu pergunto, o sol para? Então, assim, tá legal. Eu vou pregar com a maior tranquilidade sobre isso. Porque há um olho nu, é o sol que realmente nasce e se põe. Até hoje a gente fala isso. Agora, isso não quer dizer, sinceramente, que o sol tá girando. Mas aí, não, mas se eu disser que é a terra que gira, a Bíblia tá errada. Não, a Bíblia não tá errada. A Bíblia não é livro de ciência. Até porque, lembra? Galileu, Galilei, Corpérnico. Você vê que, assim, é tudo, todo mundo morreu. Até João Paulo, segundo. Então, o que acontece? Por exemplo, se... Elvis também morreu. Desculpa, dizendo. Então, nesse caso, por exemplo, você vai reparar, né, que, assim, diante de uma situação... Michael Jackson morreu. Hã? Ah, ninguém sabe. Não sei. Aí, eu não sei. Mas Elvis morreu. Elvis é da época do Fernando. Michael Jackson é da minha época. É. Então, por exemplo, aí, às vezes, pra dizer que a Bíblia não tá errada, pra dizer que a Bíblia tem razão, eu vou ficar colocando na Bíblia elementos que não são dela. E aí, o que acontece? A gente chama aquilo que é a questão de anacronismo. De você, por exemplo, botar coisa do seu tempo lá. E aí, não, cara. A Bíblia não é de esquerda, não é de direita. A Bíblia não é capitalista, não é socialista. A Bíblia não é de negro, a Bíblia não é de branco. A Bíblia não é nada disso. A gente é que se apropria da narrativa bíblica, coloca na narrativa bíblica elementos do nosso ponto de vista. E aí, nisso, a gente faz escravo, a gente bombardeia um monte de vilarejo. A gente domina índio, a gente bate mulher. E por aí vai. Eu não sei se dá pra perceber. A gente explora o povo, entende? A gente, por exemplo, faz um império denominacional enquanto a gente passando fome nas nossas igrejas. Então, eu não sei se dá pra perceber que é o seguinte, tudo isso é usando a Bíblia. Aí, eu não sei se dá pra perceber. Vai chegar o dia que ele vai chamar a gente pra conversar e vai falar assim, não conheço vocês. E a gente vai falar, mas em teu nome... E aí, qual o problema? O cara, de repente, foi literalista. Tintim por tintim. Agora, observa bem. A lei fala que é pra pedrejar. Jesus fala o quê? Pode tacar pedra, se você não tiver pecado. Moisés disse isso. Eu, porém, vos digo. Então, você vê que Jesus não é literalista. Embora ele tenha dito que veio cumprir a lei. Veio cumprir a lei, mas não ficou preso a letra da lei. Aí, lembra quando nós falamos lá atrás, no bloco do liberalismo, em relação à contraposição ao fundamentalismo, porque a gente acabou falando do fundamentalismo, aquela questão do fundamentalismo islâmico, judaico e cristão. Então, por exemplo, observa bem. Com todo respeito à questão da esperança messiânica de Israel, mas, assim, será que por causa do muro construído por Herodes a gente vai ficar nessa briga toda? Será que Deus precisa da gente pra restituir Israel ao seu lugar? Será que Deus precisa que a gente mate os outros? Aí, vamos lá. No nosso aspecto cristão, até que ponto, quando a gente prega contra o pecado, a gente tá do lado do pecador? Quando, por exemplo, foi até bom quando o Daniel tocou na questão do homossexual, uma coisa é você pregar contra o pecado, outra coisa é você ficar fazendo hora, tá entendendo? zoando o cara, zoando não sei quem, fazendo piadinha. E o que não falta é crente fazendo isso. Então, eu não sei se dá pra perceber, e eu já fiz isso, entende? Então, eu não sei se dá pra perceber que, assim, aí eu pergunto, e tudo, às vezes, em nome de Deus. Tudo em nome de Deus. E, às vezes, a gente não acompanha a dor daquele garoto de 14 anos, que cresceu na igreja. Cresceu na igreja. O cara não tava em prostíbulo, o cara não tava em boate, o cara não é promíscuo. Cresceu na igreja. Tá pensando até em se matar. Mas ele não encontra em mim alguém que tá o seguinte, cara, a gente vai lutar junto aqui. Não, pelo contrário. Ele só encontra em mim alguém que faz piada e diz que ele tá com Satanás. E eu tô com Deus. Eu tô tanto com Deus que eu massacro, eu mastigo, eu maltrato, e eu ainda digo que amo. Entende? Então, esse tipo de situação, que, assim, é importante a gente pensar. É como, por exemplo, o outro lá que explode, né, dois edifícios, dizendo que, poxa, é Deus querendo um negócio desse. Gente, Deus é amor. Quem não ama não conhece a Deus. Claro que, obviamente, isso pra gente que é cristão. Eles é outra situação. Mas a gente que é cristão faz a mesma coisa. Então, eu não sei se dá pra perceber. E aí, é importante observar, como eu vi aqui, no aspecto estrito, a gente tem os cinco pontos. Num aspecto por extensão, tem a ver com aquela posição que insiste na infalibilidade bíblica e, nessa insistência, rejeita todo o resultado da investigação moderna sobre a história e o desenvolvimento da Bíblia. E, por uma extensão ainda maior, o próprio termo é aplicado a muitos extremistas em qualquer religião, como quando se fala, por exemplo, do fundamentalismo islâmico. Então, aí eu não sei se dá pra perceber. Ah, o fundamentalista é o cara que tá preso aos fundamentos. Depende. Por exemplo, o fundamento, eu creio, mas daí a matar, a agredir, a atacar, a odiar, ué, eu sigo aquele que foi mudo, como cordeiro mudo, foi pro matadouro. Eu, por exemplo, sigo aquele que abriu mão da sua glória, ele se fez semelhante a um homem, assumiu forma de servo, foi obediente até a morte e morreu como um bandido. Então, observa bem, assim, é esse, eu ia falar esse cara, uma lembreia que minha esposa não gosta, né, é essa pessoa que eu sigo. E no fim de tudo, ele apertoou o bandido. Que zoou dele. Tá dando pra entender? Então, assim, aí você olha, antes que alguém fale assim, não, foi um só. Depende do teu gênero. Então, em relação a isso, né, é, quanto a essa situação, observa bem, né, passou por tudo aquilo. E a gente fica aí, não, se não for na Bíblia, vai na bala. Então, é, não, a gente não faz isso, porque por enquanto, os crentes não, não vão discutir na reunião de liderança com a Beretta, né, mas daqui a pouco, quando ficar muito liberado, não sei como é que vai ser a reunião de liderança, não. O culto tem que ser sete, tem que ser sete, tem que ser seis, tem que ser sete. Quer saber? Vai ser seis. Tudo bem. Aí nesse caso, então, nós fechamos aqui, né, sobre, é, fundamentalismo, é, teológico. E aí, a, a gente, antes de ir embora, vai falar um pouquinho também sobre revelação natural, que foi o termo que a gente também usou, quando a gente falou de Pannenberg, mas é o próximo vídeo. Tchau.